Eu tenho certeza que vocês vão amar o episódio da Arte de Se Relacionar de hoje, porque o meu convidado é nada mais, nada menos do que o grande automobilista brasileiro, ex-piloto de Fórmula 1, hoje empresário, Felipe Massa. Bem-vindo, Felipe. Obrigado, é um prazer estar aqui com você e parabéns pelo programa. Com certeza tem muito que a gente conversar aqui, de histórias e tantas coisas que se passaram aí durante o tempo e é um grande prazer estar aqui. Muito obrigada, e uma curiosidade, quero saber o seguinte, como é que você começou a sua carreira e o que te motivou a fazer uma coisa dificílima, que a gente estava falando um pouquinho, que um em um milhão são conhecidos e tem sucesso, aí pra Fórmula 1? Bom, a minha carreira começou, eu era criança, tinha 6, 7 anos de idade e o meu sonho sempre foi velocidade, carro, moto também. Então eu tinha uma motinha quando eu tinha uns 6 anos de idade e eu queria correr de moto. E o meu pai era um piloto, logicamente não profissional, mas ele gostava de correr e fazia algumas corridas, na época era um campeonato de marcas e pilotos, de carros de turismo, e eu sempre acompanhei ele. E aí eu comecei a andar de moto, eu falei pra ele que eu queria correr, ser piloto de moto, e aí eu comecei a pular, a cair, e meu pai falou, acho que é melhor eu levar ele pras quatro rodas, pra fazer um teste num kart. É incrível que a primeira vez que eu andei num kart, eu tinha 8 anos de idade, parecia, eu tinha certeza daquilo que eu queria fazer, desde o primeiro momento onde eu andei no kart a primeira vez, eu queria ser um piloto de, logicamente, Fórmula 1 e Fórmula Indy, categorias tops profissionais, era muito além. Uma coisa muito distante, você tava correndo no kart. Nem um sonho, era muito mais do que isso. Então, mas, desde quando eu andei no kart a primeira vez, eu falei, isso é o que eu quero e eu tenho certeza que eu quero ser um piloto de automobilismo toda a minha vida e aqui estou, ainda correndo com 42 anos de idade. Mas como foi essa preparação dos 8 anos pra você chegar e como foi cada passo? Que acho que é importante essa construção e essa resiliência. É uma escola, né? Na verdade, foi muito difícil, eu comecei a correr de kart quando eu tinha 8 anos de idade e a carreira no kart é muito longa, né? Então, eu corri até os 16 anos de idade no kart e é a escola, né? O kart é onde você consegue se preparar da melhor maneira possível pra estar pronto pra segunda fase, que é quando você vai pro carro, né? Que é a segunda parte. Então, eu corri... Tem uma preparação física de treino? Tem preparação física. Logicamente, quando você é criança, né? Dos 8 aos 14 anos de idade, eu tinha uma preparação normal, mas a minha preparação era guiar, era correr, era treinar, era... Essa é a maior preparação que você tem quando você corre de kart, né? Dali pra frente, a hora que você começa a estar no final da sua carreira no kart e se preparar pro carro, aí o lado físico começa a ser muito mais importante e o treino físico com preparador físico e a mentalidade pra você se preparar é completamente diferente e muito mais importante você se preparar da maneira certa porque muita gente acha, ah, o automobilismo é... Os pilotos correm de domingo, né? É tranquilo, só que o treino que você tem, né? E o preparo que você precisa é muito importante. E aí, então, com 16, você corria bem de kart? Corria. Você corria bem, então você falou bem, vou bem. Corria, mas eu tinha um problema sério na minha... Do meio pro final da minha carreira no kart, que era o lado... A parte financeira. E eu sempre... Meu pai, logicamente, era uma família boa, não uma família rica, de jeito nenhum, mas uma família, né? Uma classe boa. E, de repente, ele teve um problema financeiro muito grave, né? Quando você estava com 16? Quando eu tinha, não, 14. Tá, no meio. 13, 14 anos. E aí, dali pra frente, a minha vida foi patrocínio, patrocínio, procurar patrocinador, ir atrás de empresas e patrocínios. Então, eu sofri muito nessa época, tanto nessa época como no começo da minha carreira no automobilismo também, onde eu não tinha dinheiro. Então, a minha vida era pensar em patrocínio todos os dias da minha vida, ir atrás de conhecidos e tentar arrumar o jeito de eu conseguir correr. Gente, mas que loucura. E você não largou uma carreira que é improvável nesse momento, porque o que seria mais óbvio, eu fico pensando, nesse momento você largar e ir pra um escritório, e ir pra qualquer outra coisa, pra poder... Sim. E você... Aí, tiveram momentos, como teve o ano de 96, eu não corri de kart, porque eu não tinha dinheiro. Então, meu pai falou, ou você faz quatro treinos de Fórmula Chevrolet, ou você corre de kart, o que você escolhe? Eu falei, não, eu quero fazer quatro treinos de Fórmula Chevrolet, que era uma categoria base naquela época. Então, tiveram muitas situações difíceis pra mim. E eu acho que, logicamente, a gente vai comentar sobre a minha carreira, tantos passos que eu segui, que eu consegui passar a escadinha, degrau por degrau. Mas eu acho que isso me ajudou muito, até a ter um respeito pelas empresas, um respeito, o que significa uma empresa acreditar em você. Então, eu acho que isso foi muito importante na minha carreira e continua sendo, até hoje, você, logicamente, numa situação completamente diferente, mas você respeitar quem acredita em você e quem quer estar junto pra ter o sucesso junto. E quando você não tem histórico nenhum, que é mais difícil. Uma coisa é acreditar em você hoje, outra coisa é acreditar em uma criança. E como é que foi que eu acho importante, porque tem muitas pessoas que estão começando as suas carreiras e elas falam, mas eu não tenho histórico. Então, como é que foi você, o que você acha que você passou de diferencial pra conseguir essas marcas com você no início? Eu acho que é acreditar. E toda a oportunidade que eu tive, eu consegui. Parecia, existiam situações onde parecia muito difícil dar certo. Vocês foram nas grandes empresas ou nas pequenas? Ah, foi em tudo. Tudo? Grande, pequena, dono de empresário, que era amigo do meu pai, que tinha uma empresa, uma escola. Então, você usava o networking do seu pai também, lógico. Usava o network do meu pai, usava o network de conhecidos. Então, foi assim. E aí, você conseguiu as empresas, acabou de correr de kart. E como é que foi o seu relacionamento pra migrar dali pra Fórmula 1? Quando eu saí do kart, fui pro carro, né? Que eu corri na Fórmula Chevrolet aqui no Brasil. Eu gostaria de ter entrado em 97 e não conseguia, porque eu não tinha dinheiro. Aí, eu entrei em 98, só que só a segunda parte do campeonato, porque a primeira eu não consegui. Apareceu uma equipe que não era uma equipe muito competitiva, mas tinha um patrocínio. E aceitou me ter da maneira que eu poderia pagar o tanto que eu tinha. E eu fiz metade do campeonato. E essa empresa tinha um patrocínio que era o Hospital São Luís na época. E eu fui quinto no campeonato, fazendo metade do campeonato só. E aí, eu continuei no ano seguinte, em 99. Fui campeão brasileiro de Fórmula Chevrolet, na mesma equipe, em 99. E aí, dali pra frente, era o momento de ir pra Europa, né? De fazer aquele salto importante, que é sair do Brasil e ir pra Europa. Mas daí lá já com patrocínio? Não, sem patrocínio nenhum. Sem patrocínio. Sem patrocínio. Eu consegui... Eu lembro que eu queria correr numa categoria que se chamava Fórmula Renault na época. Eu consegui dinheiro, que eu te falo até... Eu consegui 100 mil dólares e o campeonato custava 160 mil euros. E o dólar, na época, era o mesmo valor. Custava 160 mil euros e eu consegui 100 mil euros. E ficava faltando. E aí, eu conseguia que a equipe me aceitasse fazer só... Seis corridas do campeonato italiano, eram dez. E tinha duas corridas... Tinha o campeonato europeu também, que eu não ia fazer. Mas eles me davam duas corridas do campeonato europeu, que era no começo do ano, junto com o italiano no mesmo lugar. Então, esse foi o que eu tinha. Então, eu fui dessa maneira, com o dinheiro que eu tinha, para fazer seis corridas e duas europeu. Comecei na Europa, sem falar língua, sem conhecer ninguém. Sem dinheiro, sem falar língua. Aprendi o italiano. Eu fui para a Itália. Aprendi o italiano em um mês, junto com os mecânicos. E era o sonho que eu tinha. Morava na casa da equipe. E aí, eu comecei vencendo a primeira corrida. Comecei disputando. E no final, eu fui campeão italiano e europeu, que eu não iria fazer, no mesmo ano. Então, esse foi o ano mais importante da minha... Aí que foi... Aí a coisa facilitou. Aí mudou. Aí, com certeza, eu me apresentei para a Europa de uma maneira muito boa, competitiva. E vencendo dois campeonatos no mesmo ano. Algo que nunca tinha acontecido. Nessa categoria, lógico. E aí, eu fui contratado no ano seguinte para correr na Fórmula 3000, que era uma categoria que era a última antes de entrar na Fórmula 1. Quanto ano você tinha? Eu tinha 18. Cara, muito novo para ter essa maturidade. Quando eu acertei com a Fórmula 3000, eu tinha 18. Eu fiz 19. E quando eu entrei na Fórmula 1, eu tinha 20 anos, que era no ano seguinte, em 2002. Foi assim a minha carreira. E aí, você entrou e aí você começou... Aí já chegamos para a Fórmula 1. Aí, em 2002, eu fui para a Fórmula 1, na equipe Sauber. E eu tinha 20 anos de idade. E como é que foi esse relacionamento? Um menino chegando naquele mundo. E assim, todo mundo macaco velho ali. E você... Teu pai foi com você? Você tinha algum mentor? Tinha. Meu pai ia quando ele podia, né? Eu tinha uma pessoa que me ajudava também na época, que era o Ricardo Tedeschi. E é o sonho. O sonho de você fazer aquilo que você sempre sonhou, que você sempre quis. É igual a gente estar num banco gigante e entra um menino sem experiência, mas com um sonho e, logicamente, com a capacidade de aprender e ir atrás. Acho que no final não é muito diferente. Quando você sempre sonhou com alguma coisa, você tem a oportunidade e você entra nessa oportunidade com toda a vontade e garra. E acho que realmente o sonho que você sempre teve. E o que você teve que abrir mão? Porque você é bem jovem. Eu imagino que seus amigos estavam fazendo outras coisas, né? E você... A gente tá falando só de carreira, ainda com uma situação em casa. O que você teve que abrir mão, assim, pra você ir atrás do seu sonho? Ah, de muita coisa. Logicamente, quando você é um adolescente, né? Festas, escola, balada, tantas coisas onde eu abri mão, mas por vontade própria. Porque você queria. Porque eu tinha algo mais importante na minha cabeça que era o que eu queria. É que as pessoas olham de fora e só vêem o sucesso, né? Só viram você, não viram tudo o que você passou. Foi um trabalho muito difícil, foi uma dificuldade muito difícil que eu passei, não só como resultado de corrida, mas como eu disse, né? Problema financeiro e tantas coisas que... Mas me deu muito mais força no final, muito mais... Me deixou muito mais forte pra passar por momentos difíceis também, dali pra frente também, né? Os pilotos costumam ter dinheiro ou muitos passam por essa situação mais difícil no início? Tem de tudo, né? É um esporte muito caro, né? O automobilismo é um esporte que você precisa ter uma ajuda. Pra começar? Pra começar. Senão é muito difícil, né? Você começar, porque é um esporte caro. Mas tiveram muitos pilotos que chegaram na Fórmula 1 sem ter dinheiro, como o Hamilton, como o Schumacher, como o Vettel, como tantos pilotos que usaram conhecimento e pessoas e patrocínios e alguém pra que ajudou a financiar a sua carreira. E o meu caso foi algo parecido assim também. E aí você começou nessa equipe que não era muito conhecida e você começou na Fórmula 1. E aí como é que foi esse início pra você passar dali pra outras equipes? Como é que foram esses momentos? Ah, foi logicamente uma carreira muito longa, né? Que eu tive na Fórmula 1, eu corri, eu tive 16 anos na Fórmula 1. Comecei na Sauber. Aí, na verdade, eu fui muito bem no meu primeiro ano, conseguindo chegar... O carro era bom? O carro era médio. A gente chegou em quinto no campeonato de consultores, né? De equipe, que era um resultado bom. E aí, no ano seguinte, eu virei piloto de teste da Ferrari. Na verdade, eu assinei um contrato com a Ferrari quando eu tava na Fórmula 3000, que era um contrato sigiloso, que a Ferrari fez um contrato comigo de 8 anos e eu não podia contar pra ninguém, pra ajudar na minha carreira, né? Então, eles confiaram em mim. Mas eles deixaram você ir pra outras equipes antes? E aí, eles me puseram na Sauber, que usava o motor Ferrari. Então, eu comecei assim. Gente, mas esse contrato você já te deixou uma tranquilidade, né? Já. Mas eu não podia contar pra ninguém, imagina. Ai, que difícil. Imagina, tipo assim, eu tô com o melhor patrocinador e não posso contar. Eles te patrocinaram e falaram, vai seguindo aí nas outras, depois você vai um dia chegar na gente? Aí, eles me ajudavam, faziam parte da minha carreira, me davam o caminho certo pra eu... E isso foi o seu talento? Isso foi, logicamente. Meu talento ajudou, né? Com os resultados, mas eu acho que eu tive uma ajuda muito importante através da Ferrari. E aí, dali pra frente, eu virei piloto de teste da Ferrari em 2003. Não corri, fiz o ano como piloto de teste. E aí, 2004, 2005, eu voltei pra Sauber, que era a equipe que eu comecei, que tinha um acordo com a Ferrari. E aí, 2006, foi quando eu entrei na Ferrari e corri oito anos pela Ferrari como piloto... E 2006, então, já podia anunciar pra todo mundo? Já, já. Nossa, ainda bem, né? E como é que foi esse anúncio? 2005, já tinham descoberto. E como é que foi esse... Aí que você começa a ter rentabilidade? Não, já tive rentabilidade antes. Logicamente, não se comparava, né? Ao que depois... A rentabilidade que eu tinha como piloto da Sauber. Mas, ali pra frente, eu já comecei a me preparar financeiramente. E já comecei a ter, logicamente, uma situação muito mais tranquila, né? Lógico. Nesse ponto. Mas, aonde foi um salto muito grande, aonde foi uma mudança muito grande, foi quando eu entrei na Ferrari pelo meu primeiro ano pra correr, que foi 2006. E quando você entra numa empresa igual a Ferrari, qual que são os preparos e disciplina que você tem que ter? Disciplina como atleta? Que eu tenho curiosidade de saber o que o atleta, piloto, tem que fazer. Logicamente, preparo físico é muito importante. Você tem que ter um preparo dia a dia, né? Fisicamente. Tipo, fisicamente também. Muito forte. É porque a gente pensa que você fica sentado num carro, né? Não, não. Treino físico, correr, musculação e treino pescoço. Tem muitas áreas na Fórmula 1. E psicológico? Então, psicológico, eu nunca tive uma ajuda psicológica. Eles não têm treinamento? Hoje em dia, eu acho que existe. Na minha época, não existia, não era normal ter esse lado psicológico. O lado psicológico que eu sempre tive foi eu. Eu, com a pressão que eu sempre tive e o aprendizado psicológico, que eu acho que é muito importante. Eu sempre lidei bem com esse lado. Mas eu nunca tive uma pessoa que me ajudava no lado psicológico. Eu nunca tive. Em momentos de estresse e tensão, você está ali até porque esse esporte é muito arriscado. O que você faz? Você tem alguma coisa que você tem de dicas que você faz em momentos de estresse? Quando a pessoa está sob pressão? Porque você está sob pressão e tem que tomar decisões imediatas. Sim. E é onde você tem o seu risco e a sua vida, né? Exatamente. Eu acho que se você está dentro da pista, tudo é meio que automático. São coisas que acontecem no jeito de você pensar, na hora que você tem que arriscar uma ultrapassagem ou sair de um acidente. Isso daí é algo onde faz parte do seu treinamento, da tua vida inteira e da tua carreira inteira. Mas eu acho que fora é onde o lado de você sempre ter o pé no chão, o lado de você acreditar que às vezes você teve um dia difícil, mas você tem que... Acho que eu sempre pensei em voltar um pouco para trás para lembrar de onde eu comecei, para lembrar por tudo que eu passei e pensar que não, está difícil, não foi um dia fácil, mas vamos passar por cima e vamos tentar evoluir e pensar em agir de maneira diferente. Então eu acho que isso... Eu sempre tive um trabalho muito bem assim, pondo o pé no chão e voltando para trás. Tem situações onde você está no melhor momento, na melhor equipe, na equipe mais famosa da Fórmula 1, onde o dinheiro não é o problema, nada é o problema, mas as coisas não estão acontecendo da maneira certa. Então você voltar para trás e você lembrar e pensar e se preparar para o próximo passo é muito importante. E nesse momento, como é que era o teu relacionamento com outro piloto? Porque a Fórmula 1 sempre tem dois pilotos ali. Como é que, como que são essas relações? Como que voas, quem tem que ganhar, quem que não tem que ganhar, que a gente vai chegar nos momentos de desafio que você teve depois. Eu sempre tive uma relação muito boa, né, com a maior parte dos pilotos que eu corri junto, tive dificuldades também. Por exemplo, meu primeiro ano foi em 2006, eu era companheiro de equipe do Michael Schumacher e foi uma, acho que um aprendizado que eu tive muito importante, muito bom para mim, eu cresci muito, evoluí muito. e consegui também mostrar quem eu era também, né, tendo um companheiro que era o mais famoso de todos da história naquele momento. Então, a relação era boa. Mas eu era o... O segundo, né? Eu era o jovem e ele era o... Estava encerrando a carreira dele, entendeu? E tiveram situações onde, quando eu era companheiro de equipe do Alonso, foi muito mais complicado porque existia já, né, uma competição interna, né, e eu acabei... Porque ele era mais jovem? Não, não. Competição interna para ver quem consegue ser melhor dentro da equipe. Ah, mas eles deixavam vocês competirem? Eles não tinham quem tinha que ganhar? Deixavam mais ou menos. Tiveram situações difíceis também, né, onde ele acabou tendo uma vantagem, né, e acabou tendo um pouco de preferência dentro da equipe. Então, tiveram... Aconteceram muitos casos onde, às vezes, alguns foram tranquilos e eu evoluí, alguns foram um pouco mais complicados, mas também valeu, né, como aprendizado para a minha carreira também. Mas depois que você passa por uma situação difícil, com uma marca que você tem que ficar, assim, como é que você lida com isso? Como é que você fica, se mantém motivado quando você acredita que aquilo não foi justo? Porque isso acontece com todo mundo, gente, assim, o tempo inteiro. Sim, lógico, lógico. Né, às vezes você tem que passar por situações difíceis, né, passar por, talvez, coisas que acontecem que talvez não é aquilo que você queira, né, isso faz parte de qualquer trabalho, né, não é todo mundo e todo dia que é maravilhoso em qualquer tipo de situação, em qualquer tipo de trabalho também, né. Lógico. Então, existem situações como essa, mas você tem que... Eu sempre tive, assim, um jeito bom de trabalhar com a equipe, eu sempre fui muito honesto, né, com as pessoas e às vezes eu recebi aquilo que eu gostaria, às vezes não, mas eu acho que sempre valeu a pena ser dessa maneira, que no final eu tive sempre muito mais aquilo que eu imaginava, né. Tiveram situações difíceis sim, mas eu acho que valeu sempre a pena ser dessa maneira. E como é que você lidou com as vitórias? Quando você ganhou? Como que foi esse momento? Ah, é, realização, né, acho que não tem lugar melhor pra você estar que é no lugar mais alto do pódio, né, tocando a musiquinha da vitória, né, lembrando, né, e voltando e assistindo a corrida, né, a narração do Galvão Bueno, né, narrando a sua vitória, principalmente no Brasil, acho que não teve uma situação tão incrível que eu passei como foi vencer em casa, né, em Interlagos, lugar onde eu ia na arquibancada torcer, pro Senna. Quantos anos você tinha nessa época? Quando eu venci? Quando você venceu? Eu tinha 26, talvez? 25, 26, algo assim. Era em 2006, né, foi a última corrida do ano aqui em Interlagos e foi a, acho que a maior, eu corri com o macacão verde e amarelo, então acho que foi a maior, o maior sonho que eu tive, né, em vencer em casa, né, então, e como tantas outras vitórias que eu tive, como tantas outras situações bacanas, né, que aconteceu, que eu passei, oportunidade e resultado, né. E como é que você, nesse momento, você acha que você não perde, volta o pé no chão, você acha que você dá uma relaxada, quando a gente começa a ir muito bem, a gente dá uma relaxada? Eu acho que, não, eu acho que quando você começa... Você não passou, você não relaxou. Eu acho que quando você começa a ir muito bem, quando você começa a vencer, você acostuma, e eu acho que é muito bom acostumar com a vitória, porque você, algo acontece onde você consegue, quando eu comecei a vencer, eu venci mais, né, então você consegue trazer, né, acho que a vitória te deixa mais relaxada, e te deixar mais relaxada às vezes é melhor. Tá, entendi, outra visão. Pra você ser mais calmo, tranquilo, então eu acho que tantas coisas acontecem, né, quando você começa a vencer. Logicamente, teve fases onde a gente não tinha o carro pra vencer, e as coisas começaram a acontecer da maneira difícil, depois disso, né, e a vitória demorou pra vir, e aí é mais difícil. É, porque depois você já venceu, aí você... É porque você tem a pressão da equipe, você tem a sua ansiedade, você tem o trabalho de tantas pessoas em volta que querem vencer e não conseguem, porque talvez o carro não está bom, tem tantas coisas acontecendo que não está da maneira certa, né, então tiveram situações dos dois lados na minha carreira. E tua família, como é que foi tua família com você? Tua família teve do seu lado nesse momento? Você casou, teve filho, como é que foi? Sempre, a família sempre foi muito próxima, né, da minha carreira toda, a gente sempre dividia um pouco meus pais, meu irmão que está aqui, o Dudu, né, dependendo das corridas a gente dividia o calendário, né, pra ver quem iria estar comigo, e aí eu casei também em 2007, e a Rafa, que é a minha esposa, também sempre me acompanhava, depois eu tive o Filipinho, que ele nasceu em 2009, então quando a gente podia, eles acompanhavam também. Então, eu sempre tive uma relação muito próxima, assim, com a minha família, eles sempre me acompanharam, acho que é sempre bom, né, você estar, independente se você está em outro lugar do mundo, mas você está se sentindo em casa, né. É acolhido, né, pela família. Então, sempre tive uma relação muito próxima, assim, com a minha família. Que legal. Como é que você pensou que era o momento de sair, ou que você vislumbrou isso, aconteceu, você achou, cheguei onde eu cheguei, quero parar. Eu lembro que pra mim, né, como fã, foi uma surpresa quando você parou, e eu falava, não, mas poxa, por quê, né, pensava de longe, assim, então eu queria saber. Eu acho que o esporte, é muito difícil você decidir a hora certa de parar, porque a gente, o esportista é jovem, né, você acaba uma carreira jovem, né, eu encerrei a minha carreira, eu tinha 37 anos, e você se sente bem, você está bem fisicamente, mas, corri 16 anos, né, na Fórmula 1, então, era a hora de parar. Eu acho que o mais importante no esporte é você ter, dentro da sua cabeça, a hora de realmente que as coisas, não, chegou o momento de parar, e eu tive isso, estava super bem, né, com essa decisão, pensando na segunda fase, né, da minha carreira, da minha vida, outras coisas também, não só o automobilismo também. Tem muitos atletas que ameaçam parar e voltam, né? Na verdade, eu, eu, por tudo aquilo que aconteceu, eu estava correndo na Williams, e eu vi que talvez o ano seguinte a situação não estava clara, né, para continuar da maneira que eu gostaria de continuar, então eu resolvi parar, só que aí, o Nico Rosberg, que tinha sido campeão pela Mercedes, resolveu aposentar, e a Mercedes quis contratar o Bottas, que era o meu companheiro na Williams, e aí a Williams pediu para eu fazer mais um ano, e eu resolvi fazer mais um ano, então eu, aconteceu isso comigo, né, mas eu estava pronto para essa segunda parte, eu estava pronto para parar e estava pronto para seguir outro caminho também na minha vida, eu acho que o mais importante é quando você está bem. É melhor você sair por escolha do que você ser saído num declínio, que podia acontecer, que podia acontecer, lógico, a tua profissão é super de risco, né, mas eu acho que comigo aconteceu e eu estava pronto para essa segunda parte, né, e eu acho que às vezes as pessoas falam e pensam, né, porque, pô, fiz, corri, ou um jogador de futebol, ou um outro trabalho que fez isso a vida inteira e depois ele pensa, né, pô, mas eu vou fazer o que na hora que eu parar? É muito difícil o esporte, né, você decidir o que você vai fazer depois, então eu tinha isso, lógico, esse pensamento, né, risco, o que eu vou fazer daqui para frente, mas eu estava pronto, eu acho que isso me ajudou muito a entender que tem muitas coisas para fazer, entender que tem muitas oportunidades que acontecem também na sua vida depois que você encerra, né, a tua carreira de tanto tempo. É, porque uma coisa você começou do zero sem dinheiro, agora você ia empreender, mas com recurso para você poder empreender, escolher o que você queria fazer. Mas antes da gente entrar no que você fez depois, eu tenho uma curiosidade, quando a pessoa lida com sucesso, esporte, lida com um monte de fãs, né, e assim, um assédio de imprensa e tal, tem um lado bom, um lado ruim, mas lida com isso, como é que foi para você depois isso dar uma diminuída, porque você sai da evidência ali do campeonato, como é que foi para você e para sua família lidar com isso, precisa de para você, porque pode ter um ego envolvido ou não? Para mim, eu sempre tive assim, eu sempre respeitei muito, né, os fãs, a imprensa também, independente se tinha, às vezes, perguntas onde você não estava esperando, né, aquele tipo de situação, mas eu sempre respeitei o trabalho, né, do profissional e sempre fui respeitado também, eu acho que isso sempre me trouxe, né, um respeito muito importante nesse lado, e dos fãs também, agora eu nunca, eu sempre consegui manter o pé no chão, eu sempre consegui pensar que isso é por um tempo, né, uma hora as coisas vão diminuir, uma hora as coisas vão mudar, eu acho que como eu sempre tive essa, esse pensamento, né, como eu sempre respeitei também muito, eu sempre fui muito respeitado e continuo sendo, até depois que eu parei de correr de Fórmula 1 e que eu decidi, né, ir para outros lados, eu sempre tive assim um carinho muito grande das pessoas, dos fãs e da imprensa, e é onde, logicamente, você não está na primeira página, né, a cada semana, a cada mês, mas você tem um carinho muito grande, uma história, né, muito grande por trás. Agora, vamos falar para o outro empreendedor, você com dinheiro na mão deve ter sido muito assediado para investir em vários projetos, né, porque o que existe é gente que vem apresentar projeto, quando você tem recurso, muito, todo tipo de projeto. Como que foi esse momento aí, você não tinha tanta experiência como investidor em o que que você ia fazer, como é que foi essas tomadas de decisão para você investir no seu próximo passo? Não é fácil, né, eu acho que o, até voltando um pouco para trás, né, porque eu acho que o mais importante, né, pensando quando eu corri ainda na minha carreira, comecei a ganhar dinheiro e comecei a ver algo que eu nunca tinha visto na minha vida, dinheiro entrar de uma maneira, né, onde você nunca viu algo parecido, né. Eu acho que sempre foi muito importante você saber quanto entra e quanto sai, porque é muito fácil gastar dinheiro, é muito fácil você entrar no caminho errado, é muito fácil você, né, perder um pouco a noção quando você entende que tem tanto, né, tanta coisa acontecendo, é, tantas pessoas que querem estar do seu lado, né, eu acho que isso é muito difícil e eu sempre consegui manter o pé no chão, manter um pouco a tranquilidade, né, e tentar entender, logicamente eu não sou um trabalho num banco, né, eu não sou experiente nesse lado, mas eu sempre tentei entender quanto entra, quanto sai e o que que eu vou fazer com o meu dinheiro para fazer aumentar, né, para fazer melhorar e para fazer investir e pensar no investimento também. Então eu sempre tive isso, né, esse trabalho, logicamente, do meu jeito, mas esse trabalho durante a minha carreira, né, e sempre tentei entender de pessoas, né, e profissionais que tinham uma certa experiência nesse lado para tentar evoluir, para tentar pôr o meu dinheiro na mão de pessoas que são competentes também, né, eu acho que isso é muito difícil, principalmente no esporte, né, e já vi tantos casos acontecer. É, eu já vi tantos casos acontecer com esportistas que estão sem nada no final da vida, né, muitos. Então, eu acho que isso foi o mais importante que aconteceu na minha carreira, eu consegui, graças a Deus, ter um caminho, né, correto, né, nesse lado, e aí depois, onde eu parei de correr na Fórmula 1, foi quando eu comecei a pensar em outras coisas, pensar em investimentos diferentes, né, como até a Oak Barron, né, você conversou com o Jorge aqui, e eu sempre gostei muito daquilo que ele vinha fazendo, acreditava no projeto dele e resolvi entrar de sociedade também. Sociedade acertadíssima, né. E como outras coisas, hoje em dia eu tenho um restaurante aqui em São Paulo, que na verdade foi ideia minha, né. O Beef Bar, por que você resolveu fazer? Porque eu morava em Mônaco, né, e do lado do meu apartamento era o Beef Bar, então eu tava sempre lá, né, e adorava, e um dia eu pensei, o Dudu tá até aqui, um dia eu pensei e chamei o Dudu e falei, eu vou te levar no restaurante pra ver se você não acha que cairia muito bem em São Paulo. E ele foi lá e falou, eu acho, a gente foi atrás de conhecer o dono do Beef Bar, e a gente resolveu, né, montar o Beef Bar aqui em São Paulo. Mas você não tinha experiência nenhuma? Nenhuma. E isso daí é um risco, né? Nenhuma. Mas eu fui atrás de pessoas que tinham experiência pra... Olha que importante, isso é uma dica importante. Tomar conta do negócio de pessoas que realmente eu confiava e confio, né, que não adianta eu querer fazer um restaurante onde eu sempre fui um esportista a minha vida inteira. Não tem nada a ver. Tem que ter uma noção, né? Lógico. E logicamente eu não tinha. Óbvio. Tinha só a vontade, né? A vontade e o dinheiro pra investir. E o dinheiro. Mas eu consegui pôr, né, a gente conseguiu pôr pessoas pra tocar da maneira correta, né? E foi um sucesso muito grande. A gente tá abrindo o segundo restaurante agora. Que legal, onde vai ser? Vai ser vizinho do Beef Bar, nos Jardins. Ah, porque lá tem muita demanda, né? Que vai ser um restaurante chinês, também de fora, que a gente tá trazendo. Que legal. Vai ser muito legal e... Vai abrir quando? Acho que abriu. Ah, tá chegando. Pertinho. E além da parte de restaurante e na Oakberry que você investiu, o que você tem também de outros investimentos que hoje em dia brilham os seus olhos? Mas não só como em dinheiro. O que você faz do seu tempo hoje? O que um atleta, depois que saiu e tem aquela rotina, né? O que você faz que hoje você sente prazer em fazer? Bom, eu sempre, em primeiro lugar, lógico, tento tomar conta dos meus investimentos também, né? Sou cliente do BTG aqui há muito tempo já e gosto muito do trabalho que é feito pelo BTG, pelo banco. Eu acho que é muito importante você estar junto com empresas ou pessoas onde você confia, em primeiro lugar. também tem uma empresa, um family office, que me ajuda, né? Em todos os meus investimentos, né? Mas eu sempre fui, eu sempre, eu nunca, eu continuo correndo, continuo correndo de Stock Car e eu acho que você sempre tem que fazer aquilo que você ama, né? E eu, o automobilismo sempre foi parte da minha, da minha história, até agora eu tenho um amor muito grande pelo automobilismo, então eu corro na Stock Car, tô indo pra minha quarta temporada na Stock Car. Que demais! E sempre gosto muito de esporte, sempre treino fisicamente, jogo tênis, então sempre tenho assim, o esporte sempre faz muita parte assim da minha vida, né? Sou São Paulino Roxo, então meu filho é mais ainda do que eu, então a gente tá sempre no estádio assistindo também, então é, essa é a minha vida que eu faço, né? E que vem o dia, momento a momento acontecendo. E você imagina que você vai parar de Stock Car, você tem alguma idade pra parar? Não. Não? O Rubinho tá correndo com 51, então... Nossa, tem chão ainda, tem chão! Tem chão! Se você pudesse dar uma dica pra todas as pessoas jovens que estão começando os seus negócios, você me falou assim, a palavra que você mais repetiu foi sonho, né? Até eu tô revisitando os meus, de tanto que você falou de acreditar nos seus sonhos e você não parece ter tido um plano B, você foi no seu plano A e foi no seu plano A. Então se você pudesse dar dica pras pessoas que estão começando. Eu acho que é sempre você acreditar naquilo que você sonha, naquilo que você quer, e eu acho que acreditar não quer dizer, ah, eu acredito, então vai dar certo. É você acreditar e trabalhar. Eu acho que é você acreditar, é você trabalhar e você pensar 24 horas do dia naquilo que você sonha, naquilo que você quer. Tipo uma obstinação, assim, né? Exatamente. Eu acho que isso sempre fez parte da minha vida, né? Dos meus sonhos e da minha vontade, né? De seguir dia a dia. Então eu acho que isso em qualquer tipo de sonho, qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de situação, eu acho que tem que fazer parte da sua vida dessa maneira. E sempre pé no chão e com a humildade eu acho que você consegue seguir passo a passo. Muito obrigada pela sua participação. Já passamos assim do tempo, mas adorei, foi muito leve, rápido. Obrigado e parabéns pelo programa. E muito legal estar aqui tentando passar um pouco daquilo que a gente passou e tem muito mais do que passar pela frente. Com certeza. Obrigada, Felipe. E você já sabe, comenta aqui o que achou do episódio e se você vai participar do meu grupo exclusivo da Arte de Se Relacionar. Para saber tudo sobre relacionamento, networking e ouvir mais histórias incríveis como a de hoje. Nos vemos no próximo episódio. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto